Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje galera, mais um vídeo falando sobre as novidades de Ark Gênesis. Pois é galera, estamos aqui no Survival of the Ark pra ver as duas últimas Community Crunch que rolaram aqui galera. Então, vem comigo, bora dar uma olhada que bacana que tá. Temos dois novos mistérios aí pra gente descobrir, pra gente tentar adivinhar né galera. Lembrando que eles anunciaram os últimos mistérios, a live que rolou do Extra Life e eu postei o último vídeo falando sobre Gênesis. Eu falei pra vocês e mostrei todas as novidades, todos os segredos que eles revelaram sobre Gênesis. E agora, claro que eles não iam deixar de postar mais né galera. Então, temos aí mais novidades sobre Gênesis, então bora tentar descobrir o que tá rolando por aí, beleza? Vem comigo. Primeiro, vamos falar sobre o mistério da Community Crunch 205. Olha que doideira galera. E será que rola aqui? Será que é algum tipo de plataforma pra base? Ou algum tipo de plataforma pra algum animal? Eu acredito que seja algum tipo de plataforma galera. A gente já viu que vai ter aquela plataforma aquática. Eu acredito que isso siga mais ou menos o rumo daquilo e seja mais alguma coisa pra água. Eu tô achando que Gênesis vai focar um pouco na água, como eu já falei pra vocês antes. Já que as últimas duas DLCs do Ark, o Aberration e o Extinction não tiveram água, não tiveram mares. Eu acho que isso é alguma coisa relacionada com água também. E vocês? O que vocês acham que é? E também galera, tínhamos a Community Crunch 206. E esse foi o mistério, o Mistérios deles. Algo bem estranho, digamos assim. Mas eu acredito que tenha a ver com armamento. Isso daqui pra mim é alguma arma. Vocês já viram que teve aquele canhão, teve aquele lança-míssel. Eu acho que isso vai seguir a linha das armas galera. E vocês? O que vocês acham que é isso daqui? Eu acho que mais alguma coisa focada pro PVP. Parecido com aquele canhãozinho de ombro que mostrou lá. Se vocês não viram, já falei. Vai dar uma olhada no vídeo que eu fiz. Mostrando dos mistérios resolvidos lá no Extra Life. Eu acho que esse daqui é uma coisa parecida com aquele canhãozinho de ombro. E vocês? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários pra mim. O que vocês acham que são esses mistérios novos de Ark e Gênesis? Enquanto isso galera, enquanto eles não revelam pra gente. A gente vai aqui tentando adivinhar. E cogitando as possibilidades do que tá rolando em Gênesis. Mas é isso aí. Então galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E seja muito bem-vindo ao nosso canal. É isso aí galera. Até a próxima. Valeu!